Salve, salve, torcedor! JC no Mundial, edição número 20, direto da redação do Jornal do Comércio. Vai falar de Copa do Mundo. E hoje a gente vai trazer uma história diferente. A gente sempre tem falado muito só de jogo, de tática, de humor. Hoje a gente vai falar de experiências. Por quê? Porque eu estou aqui com duas pessoas que estiveram no fatídico jogo Alemanha 7, Brasil 1, pelas semifinais da Copa do Mundo 2014. Alexandre Arditi, que vocês já conhecem como Xuxa, que a gente já apresentou aqui. Por ser galeto do olho claro, o apelido dele aqui no JC é Xuxa. Tudo bom, Xuxa? Tudo jóia, Diogo. Vamos falar aí desse fatídico jogo. 7x1, né? Caiu o microfone. Mas isso aí acontece mesmo. Já começou errado aqui o negócio. É fatídico mesmo. Fala como ele é bonzinho. 7x1 a gente vai falar disso. Vamos. Arnaldo Carvalho, estou de fotografia do JC. Tudo bem, Arnaldo? Podia estar melhor, né? Podia melhorar, como diz o estilo. Podia melhorar bastante. Eu queria começar o programa, já que vocês estavam no 7x1. Qual dos dois é o pé frio? Porque o Brasil vinha ganhando, vinha ganhando, vinha ganhando. Vocês estavam no Mineirão. A gente levou para os 7. 5 em 28 minutos. É você o pé frio? Não, não. Nós também estivemos em Brasil e Colômbia. Então a gente também teve a parcela de... Também teve o sufoco. Eles foram para dois jogos. Fortaleza, que foi Brasil e Colômbia, 2x1. E Mineirão, Brasil 7x1. É você o pé frio? Não, assim, a gente como nordestino em Minas, estava o corpo todo frio, né? Porque o tempo estava frio. Não só estava com o pé frio, mas estava o corpo todo frio. Ligaram o ar condicionado no dia. Mas eu não entrei em campo, nem o pessoal da minha pelada entrou em campo. A pessoa da sua pelada jogava melhor do que o Brasil jogou, Arnaldo? Com certeza. Como é o nome da pelada? É, canal Futebol Clube. Pessoal do canal, um abraço também. Quer dizer que o pessoal do canal joga bem. Joga bem melhor do que o pessoal lá. A gente, pelo menos, não fica marcando a bola, né? Marca os jogadores. Agora eu fiquei sabendo que nesse canal, dizem que todo mundo é craque. Dizem que tem um que joga no meio, que é um anão. O nome dele na tela é mão. É um anão. Tem um que diz que faz W9, W50. Isto. Que tem uma barriga desse tamanho. É brincadeira, é o Walter da pelada. É o Walter, é o Walter. Agora não tem o futebol do Walter, não. Mas o pessoal do canal é melhor do que o Brasil, pelo menos naquele jogo. Com certeza. A gente tomava de 6 a 1, mas de 7 a 1. Não, né? Não, de jeito nenhum. Ia ser Hexa? Hexa é luxo, né? Ah, Hexa é luxo. Hexa é luxo? Brincadeira, ele foi trabalhar com a camisa do Náutico no jogo Brasil com a Colômbia. Ele disse que me deu sorte, foi a camisa do Náutico. Foi mesmo? Foi. Não fui no jogo do Brasil e Alemanha, tá vendo? Fui levar a experiência do Náutico lá, sorte do Náutico, sorte de Hexa, Brasil e Colômbia, deu tudo certo. Quando eu cheguei lá na Alemanha, contra a Alemanha, não fui com a camisa do Náutico, esqueci. Esqueceu. Eu acho que foi isso. Então tá explicado o que aconteceu. Vocês estão dizendo, né? Tudo bem. Agora, tem alguma explicação? Vocês estavam lá, vocês viram tanto a reação dos jogadores, tanto a reação da comissão técnica e a reação da torcida. Eu queria começar, Alexandre, com a reação da torcida. Inclusive a gente viu uma foto sua, você perplexo, o jogo já tava 7 a 8, tava rezando. Você é um homem de fé. Muito bem. 7 a 1, você tava rezando. Você tava pedindo o quê? Aquela hora, Alexandre? O jogo acabar? O jogo acabar rápido. Foi aí. Eu ia parar ali, porque o massacre tava muito grande. Falando em relação à torcida, após o primeiro gol, a gente ainda escutou o torcedor cantando Eu Acredito. Eu Acredito. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Enfim, o torcedor apoiando. Mas depois daqueles 6 minutos, daqueles 4 gols, foi um choque em todo o estádio. Eu acho que naquele momento, o fato da gente estar trabalhando não fazia diferença nenhuma. Eu tava chocado de onde eu estava, com certeza o Arnaldo também estava chocado, porque era uma perplexidade total no estádio, uma tristeza muito grande no estádio. E com certeza os jogadores também sentiram isso dentro do gramado. O Arnaldo fez fotos belíssimas, a gente até publicou no Jornal do Comércio, a gente vai mostrar também um clipe pra vocês nesse programa JC no Mundial. E Arnaldo, ele tem, a sensibilidade dele é justamente captar momentos, tanto dos jogadores dentro de campo, como da torcida. E Arnaldo fez muito clique, que a gente chama os cliques, ele fez muitos cliques de torcida. Quem tava mais perplexo? Era a torcida ou eram os próprios jogadores em campo, Arnaldo? Rapaz, eu acho que era eu. Porque eu nunca tinha fotografado tanto gol em tão pouco tempo. 4 gols em 6 minutos, a média de 1 gol a cada 1 minuto e meio era bater o centro e ter gol e gol. Se brincar, tá tendo gol da Alemanha agora. Inclusive tem um aplicativo na internet que diz que se o jogo estivesse rolando, quanto estaria o placar? Se eu não me engano agora estaria 234, não, 243 a 33, um negócio desse. É complicado. Como você fazia? Eu fiquei atônimo, acabou o jogo, tava uma cabeça grande, que você, tava todo mundo sem entender, eu olhava pros fotógrafos do meu lado, todo mundo olhava um pro outro e dizia, putz, o que que tá acontecendo com o Brasil? Foi um apagão geral, mas eu não conseguia entender. O pessoal marcava a bola, você vê, pode repetir os gols, o gol do Keidira, que ele entra sozinho, toca pra Ozil, faz o que vai chutar e devolve pra Keidira e tavam 3 na marcação em cima de Ozil e deixaram o Keidira. O próprio Close, ele faz o X com o Thomas Miller. Completamente perdido o time, né? O time completamente perdido, marcando a bola, em vez de marcar por jogador por posição. Foi complicado, o pessoal perdeu o controle e só nos restava ali fotografar aquele momento histórico, por o bem ou por o mal, né? Foi um vexame histórico, a gente tava ali querendo registrar a alegria do povo brasileiro, mas... Você tava comentando comigo que você faz a foto e você já tem o computador ligado de um lado e você já começa a transmitir essas fotos, né? Eu transmiti direto da câmera. Esse ano eu peguei câmera, que dava cabo de rede nela e tava transmitindo direto da câmera. E foi uma intensidade tão grande de gols, porque eu acabei mandando... Cross fez um gol atrás do outro, né? Fez o terceiro e o quarto gol. E quando eu vi, eu disse, poxa, tá tendo replay ao vivo aqui agora. E... Tá vendo? Você foi capaz, Arnaldo, de ver um replay ao vivo. Ao vivo. Foi complicado. Foi doloroso, mas a gente não pode desconcentrar em nenhum momento sob pena de perder a melhor imagem. Agora, eu acho que assim, os jogadores tiraram um pouco o pé do acelerador, porque quando chegou em cinco... Os da Alemanha, você fala. É, quando chegou em cinco, na comemoração do quinto gol mesmo, o Thomas Miller chega e faz o sinal de que... Você captou essa imagem, né? O pessoal tem essa imagem que a gente pode ver aí na tela. Ele pede meio que pra... Ele pede que pra parar aquela goleada, só que esquecendo de dizer o Schurley, né? Schurley entrou no segundo tempo e Schurley fez mais dois gols. Aí ficou 7 a 0 e o Oscar foi lá e fez o gol de honra do Brasil. Não sei nem se pode chamar gol de honra, né, que é 7 a 1. É, porque você teve que levar de 7 a 0. Ô, Alexandre, me diz uma coisa. O... Qual foi a... O que foi que mudou tanto do Brasil? Você teve tanto em Fortaleza contra a Colômbia, como nesse jogo contra a Alemanha. O que foi que mudou tanto? O que foi que aconteceu na sua ótica em termos táticos? Eu acho que o Filipão errou ao entrar com o Bernard na vaga do Neymar. Eu acho que até com o Neymar em campo, se ele estivesse podendo entrar em campo, podendo jogar, não estivesse no departamento médico, ele deveria abrir mão de um daqueles 3 atacantes, Neymar, Fred e Huck, ou no caso o Bernard, Huck e Fred, e povoar mais o meio campo. O meio campo do Brasil, o Brasil foi totalmente dominado no meio campo. A Alemanha joga com 5 homens no meio campo e apenas o Clos na frente. Então ficou muito fácil pra Alemanha. Pra entrar no lá, né? E aí depois do segundo gol, você vê o Davi Luiz, que tem serviço prestado na seleção na Copa do Mundo, mas se afobou demais. Você olhar o Davi Luiz, ele tava lá na frente. É jogo de equipe, né? A Alemanha mostrou que é jogo de equipe, você não consegue resolver só. Eles na calma, no toque, no bitoque. Mas eu acredito muito nessa história do apagão. O time se desconcentrou de um jeito. E a culpa é da companhia energética, não? Não, mas pô... Não, apagão psicológico. Apagão psicológico, é feito quando a gente vai fazer uma prova, tá muito preocupado, muito ansioso, acaba dando aquele branco. Eu acho que aconteceu de fato esse branco com a seleção brasileira. A Alemanha é superior, é. Mas não pra 7x1. O placar não condiz com a qualidade das duas equipes. Agora, saindo um pouco dessa esfera de campo, qual é a história curiosa que vocês vão contar pra gente? Vocês estiveram aí, vocês foram pra Fortaleza, voltaram e foram em seguida, um dia seguinte, pra Belo Horizonte. Qual é a história que vocês têm de curiosa? Vocês no mesmo quarto? O que eu acho mais curioso é o seguinte, confundiam ele direto com o alemão, né? Ele, com esse biotipo assim, a gente foi, saiu a noite, ia no restaurante. Você deu entrevista? Quase. Foi? É, mas isso é bom pra cara chavecar as meninas. Sabe falar alemão ou não, Xuxa? Só pedi duas palavras e já queria chavecar... O que você sabe falar? Não, você vai ter que dizer. O que você sabe falar em alemão? Xfula. Xfula. Xfuleinsteiger. Não, eu decorei o Kedira, Kroos, estão todos eles até agora passando aqui. Ainda estão meio top. É, é um pesadelo. Quer dizer que você ficou mais ligado nos alemães do que nas alemães? Não, pô, aí você quer me complicar. Não, você acabou de dizer que não é que gravou mais o nome dos homens? Por sinal, eu estive em dois jogos da Alemanha, Alemanha e Estados Unidos aqui na Arena Pernambuco e esse jogo agora é da Alemanha. A torcida alemã está de parabéns, viu? Tá? É uma beleza. É bonita, né? É. As meninas. Você está querendo dizer o quê? Que você é bonita? Não, eu não estou querendo dizer nada. Você foi confundido com alemão. Eu só tenho alemão bonita, tem alemão feio também, olha aí. Vocês dormiram no mesmo quarto ou não? Não, a gente ficou em quarto separado. Foi? Não, mentira. A gente começou em quarto juntos e depois rolou um atrito. É porque é complicado você ficar uma semana viajando com o cara e chega na hora que ele diz, ó, não aguento mais olhar para a tua cara. Então, e a nossa viagem começou e aí vocês podem também colocar algumas fotos dessa viagem. A gente foi para, saiu do Recife para a Fortaleza. Numa van. Numa van com 12 pessoas. Abraço para o Maciel Júnior e o Hélito Araújo que fizeram a nossa festa durante 12 horas de ida e 12 horas de volta. Porque os dois são duas figuras. São gente da melhor qualidade, né? O Hélito e o Maciel. Tem um amigo cabra safado, quem pode, né? Quem pode, né? Mas esse amigo cabra safado, você se refere a eles dois ou a Xuxa? A todos eles. Ah, cabra safado. Só para terminar, Argentina ou Alemanha? Alemanha desde criancinha. Com padrão vermelho e preto, não? Não. Com padrão tradicional. Se padrão vermelho e preto, lembra Marília versus Esportes, né? Foi 7 a 1 também. Foi 7 a 1. Foi Marília. Foi Marília versus Esportes. Mas veja, se a Alemanha for jogar de branco, a Argentina vai ter que jogar de azul, aquele mais escuro, né? Aí você prefere quem? Eu não prefiro nenhum. Eu quero que a Alemanha seja campeã. Por quê? Para a Argentina não fazer festa aqui dentro? Não é nem por causa da Argentina. Eu gosto mais do time alemão. Desde o Iantes da Copa, das conversas aqui de bastidores, eu vim apostando na Alemanha como campeã, porque os caras não estão se preparando de hoje, né? Os meninos estão jogando a tempo junto e mostrando um futebol realmente de equipe e com talento. Não é só o futebol força. É o futebol técnico, é o futebol tático. Sabem jogar. Alemanha, Argentina ou Xuxa? Por merecimento, Alemanha. Na Argentina, um jogador merece ser campeão mundial. Messi. E precisa ser na Copa da gente, né? Não, ele merece ser campeão mundial. Ele merece sair... Não precisa ser nessa Copa, mas ele merece acabar a carreira como campeão mundial. Agora, o problema é que na Alemanha os 23 jogadores merecem. É um banco de reservas também, muito especial. Deixa Messi ser campeão na próxima Copa. Ele vai jogar na próxima Copa ainda. Deixa ele ser campeão na próxima Copa, que não vai ser no Brasil. Então, Arnaldo está dizendo que a gente já não ganha em 2018 também na Rússia. Ele não viajando, já é menos o Caminhão do Rádio, porque ele é pé frio. E na Rússia também não fica só com o pé frio. É o corpo inteiro. Pé frio número 1 e pé frio número 2. Obrigado. Agora, só para encerrar, a gente vai ver que no final vão estar dois de padrão Adidas, mas Diogo apresentou todos os programas aqui patrocinados pela Puma. Vocês podem observar que a camisa dele é bem acochadinha, padrão Puma. Valeu, Diogo. E agora que a gente vai cantar? Mil gols, mil gols, mil gols, mil gols, só Pelé, só Pelé, Maradona, cheia a dois. Eu quero dizer que eu sou fipulinha aqui. Você viu o que eu falei do padrão dele?